E aí, mano, firme, fala um pouco dessa história da banda aí. Quem que vai falar comigo aqui é o? Marcelo Melo. Marcelo Melo. Marcelo, então vocês são de Araripina. Araripina, Pernambuco. De Pernambuco. Ah, quero mandar um beijo pra galera de Pernambuco. E dizer que o negão vai invadir e vai fazer uma princesa aí em Pernambuco também. Quero uma princesa aí. Certeza. Eu quero fazer uma pergunta aqui, que eu acho que é até curiosidade. Porque o nome é muito diferente, né? Isso. Mala sem alça. Mala sem alça aqui, por exemplo, é quando a gente não tá aguentando o cara que tá enchendo o saco. No caso do James, às vezes, né? O James, às vezes. Não, não é sempre. Só se puxa a saca do James. Puxa a saca, você. As meninas gostam do James. É, é. Mas é que ele, às vezes, eu tô lá na gravação fazendo uma coisa, às vezes a coisa é séria, né? A coisa é séria. A menina chorando porque a história dela é triste e ele paquerando a mãe da menina. Sabe? E ele não quer saber, ele não quer saber se a menina é casada, se a mãe é casada, sem pai. Ele acha bonito e ele vai pra cima. Esse é um mala sem alça. Por que que vocês deram o nome de mala sem alça? Na verdade, eu sou um dos compositores da banda e a gente leva o nome mala sem alça na arte de compor, na arte de apaixonar, certa galera, que é nosso estilo, um estúdio bem romântico, certo? O nome mala sem alça nasceu também de uma, é da verdade, de uma brincadeira de uns amigos nossos na cidade de Araripina, no certo? São João. Montaram um grupo de pé de serra. Então, o nosso empresário, que é o Neto, que é besta e nem nada, certo? Viu? Viu esse nome mala sem alça e achou que pegaria legal montar uma banda de forró com esse nome. E hoje, graças a Deus, se tornou uma grande empresa de forró. Isso mesmo, meu. Muito bom. Bom, e eu conversei aqui com o representante masculino, mas agora vamos falar aqui de um assunto que me agrada muito. Olha aí, vamos lá. Meninas, e vocês, como que é isso no show? Os meninos têm que ficar vigiando, porque os manos devem ficar doidos. Vocês têm namorado, vocês são casados, já cagueta tudo já aqui. Eu tenho namorado e a Jânia é casada. Casada. Você tem namorado e ela é casada. Casada. E como é que é? E o namorado vai no show? Ele tá no show? Ou ele tá aqui? Todo show ele tá. Ah, ele tá aqui? Quem que é? É incrível. Peraí, não conta. Não conta. Meninas. Quem? Qual dos três vocês acham que é o namorado? Ele? 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 É ele? Acertaram? Acertaram, meninas. Elas estão informadíssimas, né? Muito bem. Sacode o Brasil aí, rapaziada. Mala sem alça. A boa do favor. E a verdade é que eu não vivo meu bem sem você. Você no meu pensamento. Queria falar desse amor, dessas aventuras. Queria falar desse amor, dessas aventuras. Queria te dizer o quanto choro quando nós dois brigamos amor. Queria te dizer o quanto choro quando nós dois brigamos amor. Queria te dizer o quanto sofreu só de pensar em te perder. Amor, te quero do amor. Queria te dizer o quanto. 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 Do meu coração Preciso ter você comigo Não me deixe só Com essa solidão Te quero a ti do meu lado Você me será Minha amada Amor Mala sem alça A bola do vovó Queria falar desse amor Dessas aventuras Queria te dizer o quanto Sofro quando nós Dos brigamos amor Mas saiba que eu não poderia Viver um segundo Longe de você Queria te dizer o quanto Sofro só de pensar Em te perder Amor te quero Do meu lado É todo o meu momento Preciso agora de você Vem quando eu não te dar Todo esse sofrimento Te quero a ti do meu lado Você me será Minha amada Amor Cara, é uma super produção Acho o show de vocês Eles dançam muito E tem um passo que eles fazem Lá em cima Que a gente ficou até preocupado Como que é? Dá pra mostrar mais um pouquinho? Só o passo Sota um pouquinho a música aí Tá Queria falar desse amor Dessas aventuras Muito bom A gente fica com medo O James tava até tentando segurar, né? Ela cai dentro da terra Acho que ele queria que ela caísse Não Muito bom E outra coisa que eu fiquei impressionado É que o seu timbre Na hora que soltou a sua parte da música Você canta lá no alto Como que é? Canta aí pra gente Só essa parte da música É, que é bem alta Amor, te quero do meu lado A todo momento Preciso agora de você Vem correndo tirar Todo esse sofrimento Te quero aqui do meu lado Pra sempre seras Minha amada Amor Muito bom Muito bom Obrigado Galera, seguinte É Como é que o pessoal faz então Pra contratar vocês Pro show no Brasil inteiro aí Como é que faz? Netinho Liga aqui no nosso brother João Paulo J.P. Produções E quem quiser também Pode acessar o site da Malo www.malasemalca.com.br Ah, entendi Um abraço, Netinho Também pra Matilda O nosso empresário João Paulo Também a Jane Certo que trouxe a gente Até o seu programa Uma grande empresária também Obrigado, Jane Pelo carinho Pô, a Jane tá Tá sempre com a gente aqui Vamos abraçar também A galera, Netinho De Teresina Onde a gente vai estar Se apresentando dia 13 Hoje Logo mais Exatamente Daqui a pouquinho Certo? Em Teresina Teresina também Nós vamos fazer princesa Lá em Teresina Isso E amanhã a gente vai estar Juazeiro do Norte Juazeiro do Norte Ceará Fazendo mais um grande show Vamos fazer um lance junto aí Que vocês são muito queridos E outra coisa Aconselho que eu dou Bobo não perca nunca Viu? Fique bonzinho Não apronte nada Adorei o conceito Gostou, né? Vocês curtem um pagode? Certeza Eu gosto Gosta Vai, fica legal Pagode na cobre no maior astral Isso aí, vai Bem em frente a lanchonete Samane fazendo grande cara Eu não sei dançar Eu não sei dançar nem forró O estilo que eu canto Imagina um pagode Mas eu curto Mas Netinho sabe dançar forró Eu vi você dançando forró Todo assim Ah, não Na verdade é assim É mais enrolação Porque eu só sei dançar se eu pegar aqui Eu vou de um jeito só Olha aí Mas eu gostei Dois pra lá, dois pra cá É, é a única coisa que eu sei Então a gente vai soltar mais um pouquinho Vai pro intervalo E a gente volta já já Vamos, Mara Sem Alça aí, meu pai Amor, você sempre foi dona do meu coração Preciso ter você comigo Não me deixe só com essa solidão Te quero mais do meu lado Você serás minha mãe Eu vou de um jeito que eu sei Eu vou de um jeito que eu sei